Eu vou parar no sushi! Ai, ele ouviu! Ele, eu vou parar no sushi! Diz que bonitinho! Tá com muito doizinho, mamãe! Friscas, né? É... 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 Só por quê? É... É muito bonito! É muito bonito! É... 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 E ai! É... 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 O que é isso? Não tem que entender. Nossa, eles criam uma tensão com esse barulho, né? Caramba! Até eu tô emocionada! Ó, ó, ó! Ó, ó, ó! Ó, ó, ó! Eu nunca vi isso! Pois eu conheço, quase, tá te amo! É um cristão! É verdadeiro! É verdadeiro! É verdadeiro! É verdadeiro! Tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Daí! Visto o noto sem mim, já dei um salve no gui pra me deixar recuada Corte de jogador, cara